Socorro, são impactantes. São sempre. Destruição, essa é terrível, destruição de represa gera alagamentos e ameaça nuclear na Ucrânia. Vamos lá, socorro. Mais um capítulo dessa guerra aí que não tem luz no fim do túnel, Amadeu. Dessa vez uma explosão, uma represa de Nova Cacova que fica na região de Herson, região que é controlada pelos russos desde o começo da guerra. Após a explosão, começou a troca de acusações. Kiev diz que foi um ato terrorista russo, que a Rússia explodiu a represa para frear a contra-ofensiva ucraniana. Já o Kremlin diz que isso aí foi um ato de sabotagem dos ucranianos. E os dois países anunciaram que já abriram investigação. O governo ucraniano informou que 24 cidades e vilarejos já estão alagados e que há 80 com risco de alagamento. E que mais de 40 mil pessoas precisam ser retiradas da área. Cerca de 17 mil do lado ucraniano e 25 mil do lado russo. As autoridades russas, o chefe do governo da Rússia, é uma região controlada pelo Kremlin, disse que a água na represa já subiu 11 metros e que deve continuar subindo nas próximas 72 horas. Há imagens de satélite que mostram que a represa de Nova Cacova já estava danificada, mesmo antes da explosão de hoje. Acho que a gente tem essas imagens aí de satélite que mostram já os danos na represa. Bem, é uma represa importante, ela foi construída ainda no período soviético, ela é tão grande que os moradores chamam de mar, não represa, porque em muitos pontos não dá para você ver o outro lado. E ela é importante porque ela abastece aí uma parte da Ucrânia, inclusive ela abastece a Crimea, que foi anexada pela Rússia em 2014, e também abastece de água a usina nuclear de Saporítia, que fica aí cerca de 150 quilômetros da barragem. Mas hoje a Agência Internacional de Energia Atômica, que tem sede aqui em Viena, na Áustria, disse que não há risco imediato para a central, que por enquanto há água suficiente para resfriar os reatores, água suficiente aí por alguns meses. No meio dessa confusão toda, o presidente da Ucrânia hoje recebeu, teve um encontro com o enviado do Papa a Kiev. O Papa enviou o cardeal Mateusz Zuby para, não para um cessafogo, mas para ouvir as autoridades ucranianas o caminho ou os caminhos para alcançar a paz. E após essa reunião com o enviado do Papa, o presidente Zelensky disse que um cessafogo não levará a paz, só dará vantagens para o inimigo. E que qualquer acordo, ele voltou a afirmar, qualquer acordo deve ser feito nos termos ucranianos. Ou seja, a Rússia tem que sair da Ucrânia. Amadeu. Vamos lá rapidamente aqui com o pleno e essa insanidade contínua. Não é novidade o mundo desde que existem os malucos e que vivem de guerras. Pois não, Ananias? Olha, é uma tragédia ambiental, humanitária, terrível, catastrófica. Você vê aí as imagens, são de fato surpreendentes. E a responsabilidade é do senhor Putin. Pois não, Marta? Amadeu, a gente fica sem saber qual vai ser a saída para essa situação, visto que ninguém tem um prazo, nunca tem um prazo, na verdade, para a finalização de uma guerra. E aí a gente vê as consequências desse tipo de disputa, consequências das mais diversas possíveis. Vidas perdidas, desastres ambientais como esses. E, infelizmente, fica difícil ter fé na humanidade com situações, com exemplos tão tristes e difíceis de engolir. Ô, Farol, estarei eu quadradamente equivocado ou nenhum dos dois quer cessar fogo? Amadeu, e o que é mais grave? Quando você tem uma guerra entre democracias, a população pressiona um dos presidentes a dar um desfecho, porque uma guerra de média, a longa duração, é desgastante, traz prejuízos econômicos, a população tende, com o tempo, a ir desaprovando o conflito. Só que, no caso do Putin, bem, quem ousar fazer isso vai ser envenenado ou morto, então, o conflito não há. Já sabia que ia ser um conflito de média, a longa duração, mas, pelo menos, a gente, numa democracia, poderia vislumbrar uma saída. Não há. João, o que é mais complicado aí é que sempre essas coisas, esses agravantes, acontecem quando há um reforço na capacidade de defesa ou de ataque da Ucrânia. Qual foi o que aconteceu com essa usina? O ataque a essa usina, na verdade, é uma reação à liberação dos F-16. Se você pegar entre os militares, eles analisam dessa forma. É uma retaliação. O que é que aconteceu? Os Estados Unidos, na semana passada, liberou, o próprio Biden anunciou, já havia um estudo que vinha acontecendo, já estavam preparando os pilotos há muito tempo, na Polônia e alguns países ali por perto, para pilotar os F-16. Já tem uma equipe preparada já, e o bate do outro mundo já sabe. Então, o que é que acontece? A liberação dos F-16, ela abre um precedente para outra coisa. A Ucrânia hoje, que só se defende, com os F-16, ela sai da posição passiva e passa a ter uma ação ativa. Por quê? Porque você não vai acreditar que ninguém vai sair com um avião carregado de míssil, de foguete, e vai jogar no seu próprio território, né? Ele vai jogar no outro. E aí é que complica. Qual é a função da Rússia? Destruir uma represa que está perto de uma usina nuclear, para, mais uma vez, a Europa se sentir intimidada. Obrigado, 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 socorro, obrigado, socorro. Boa tarde, até amanhã. Bem triste, bem triste. Olha só, está chegando o maior evento cristão do Brasil, Marcha para Jesus. Será no dia 8 de junho, depois de amanhã, no feriado, Corpus Christi, com concentração às 3 da tarde, no balão do São Cristóvão. Todos reunidos, declarando um novo tempo sobre a nossa terra. A celebração de encerramento será com o Ministério Amém, cantando sucessos como A Casa é Sua e muitos outros. Garanta a sua camiseta oficial da marcha e celebre com alegria. Vem aí, o maior evento cristão do Piauí. Marcha para Jesus.